Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. O Brasil aparece em quinto lugar no mundo quando o assunto é feminicídio, de acordo com a ONU. Polícia civil e militar e outros agentes de segurança pública vão intensificar o trabalho em conjunto para enfrentar essa realidade. A medida faz parte de um pacto do Governo Federal. Cada mulher que denuncia já sofreu, em média, sete violências anteriores, segundo dados do IPEA. Incentivar a denúncia pelas mulheres que sofrem violência na primeira ameaça é a principal ação da Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar da Bahia, que modificou a postura dos policiais militares e da sociedade baiana, segundo a criadora da Ronda. Nós trazemos, por exemplo, o registro de 64% do número de redução de feminicídios na cidade de Salvador no ano de 2018, a partir das ações preventivas. Políticas públicas, como a Ronda Maria da Penha, são a principal meta da Jornada de Trabalho e Promoção da Segurança e Defesa da Mulher, realizada em Brasília, com a participação de representantes de todas as forças policiais e da Justiça e Segurança Pública. A jornada é reflexo do Pacto pela Implementação de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres, assinado na semana passada. Segundo o ministro Sérgio Moro, a violência contra a mulher ganhou visibilidade no país e despertou as autoridades a buscar soluções. Ele defendeu prevenção, punição rigorosa para quem comete o crime e investimento em ações. Tem que ter um rigor, uma grande punição, nós temos que buscar também mecanismos de proteção à mulher. O trabalho conjunto das forças de segurança é considerado fundamental pelo governo para a prevenção e enfrentamento da violência em casa e na família. A gente está se unindo e a gente está dizendo de todo mundo num coro, acabou, bora, pra cima. E agora vai meu recado para os agressores, acabou pra vocês, acabou. Mais recursos para a saúde. O governo vai liberar quase 80 milhões de reais para hospitais universitários federais. Uma boa notícia para os hospitais universitários federais e, é claro, para os brasileiros que procuram atendimento nessas unidades de saúde. O total de recursos disponibilizados chega a quase 80 milhões de reais, mais precisamente 79 milhões e 565 mil reais. A liberação da verba consta de portaria assinada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Segundo o documento, o Fundo Nacional de Saúde vai ficar responsável pelas medidas necessárias para a descentralização orçamentária do valor. Serão contemplados todos os hospitais universitários federais, que são em número de 48 em todo o país. O Hospital das Clínicas do Paraná, em Curitiba, vai receber a maior quantia, num total de 4 milhões e 111 mil reais. Do Rio de Janeiro, Marcelo Castilho, para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto